Quem vê esse cachorrinho ali, ó, calminho do jeito que ele tá, não sabe como ele era um tempinho atrás. Antes da gente conhecer o Manual do Cão Ideal, nós pensamos inclusive em dar o Thor pra outra família. Olha, ele latia demasiadamente e a gente não tinha controle disso, a gente não sabia o quanto a gente tava fazendo errado. E aí foi quando a gente, procurando soluções, porque a gente já não sabia mais o que fazer com ele, o meu marido descobriu o Manual do Cão Ideal. E a gente se matriculou e tudo mais, e aí a gente começou a colocar em prática algumas coisas com ele. O Thor já mudou muito, ele é um cão muito mais tranquilo, ciente da rotina dele, dos horários de alimentação, de tudo. Então, ajudou muito, 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 muito mesmo. E realmente, saber o que fazer com os nossos cachorrinhos, saber como agir, saber como lidar com a personalidade deles, faz toda a diferença. Muito obrigada. Obrigada.